Da V-Mix é bem melhor, é bem melhor Abalando com a concorrência, sacruzinho da galera Da V-Mix T-T-Y da V-Mix T-T-T, Jason Seqüência DJ da V-Leaks, a sequência mais top de Felizina Piauí DJ da V-Leaks, a sequência mais top de Felizina Piauí DJ da V-Leaks, a sequência mais top de Felizina Piauí DJ da V-Leaks, a sequência mais top de Felizina Piauí DJ da V-Leaks, a sequência mais top de Felizina Piauí DJ Davi